Essa daqui era a conta da minha namorada que estava abandonada e eu decidi tentar transformar ela numa conta decente. Não que ela seja uma conta ruim, mas é que tinha muita coisa atrasada e precisava ser corrigida. E afinal essa conta merece um pouco de carinho, porque ela tem coisas muito interessantes e coisas muito boas que definitivamente valem a pena a gente ter essa conta do jeito que ela está atualmente. Eu já fiz algumas outras coisas nela, então dá uma olhada aí no canal, mas hoje a gente precisa fazer algumas coisas específicas. Primeiramente, eu tenho que falar que essa fruta tem algumas coisas interessantes. A primeira dessas coisas é que ela tem algumas frutas ou exatamente uma fruta com Robux. A fruta com Robux é infinita e você pode comê-la de diversas vezes que você quiser. A fruta que ela tem comprada com Robux, no caso, é a fruta da Buda. Eu vou até girar uma fruta aqui para poder mostrar para vocês e eliminar a Buda aqui e poder trocá-la de novo e ver a fruta do gelo. Bom, se der para guardar, eu vou guardar, senão eu vou comer. Olha só, então não tem como, vou comer ela aqui agora. Vocês podem ver, estou pegando a fruta do gelo. Nham, nham e pronto. Nossa, ela tem até todos os ataques desbloqueados. E agora que eu comi a Ice, eu posso vir aqui em qualquer momento e eu posso equipar a Buda primeiro. Só que, o que que acontece? A gente tem a Buda de Robux. Ok, boa notícia. Mas, se eu me transformar, vocês percebem que a Buda ainda está no V1. A Buda, ela não está no V2. Ela não despertou a Buda. E como eu sei disso? Embaixo do café, aqui nesse NPC, tem o Awakening Expert, onde a gente pode conversar com ele e ele literalmente mostra os ataques que estão despertados. No caso, como eu não tenho, ele está falando, volte até mim quando estiver despertado sua fruta. Ou seja, eu não despertei, ou ela no caso, nenhum ataque da Buda. E assim, a Buda, ela é uma das melhores frutas em questão de farm, em questão de tudo, tá? A Buda, ela é God pra caramba. E isso quer dizer que, basicamente, ela é uma das frutas mais importantes. Mas ela não está com 100% do seu poder desbloqueado. Porque ela não está com a V2. Com a Buda V1, você consegue reduzir 40% do dano quando você está transformado com ela. E com a Buda V2, você consegue reduzir 50% do dano quando você está com ela. Ou seja, você basicamente consegue reduzir 10% de dano a mais com a Buda. E segundo informações do próprio site do Bloxfruits, eles falam que ela meio que junta com o Haki do armamento. Eu não fiz o teste com essa daqui pra saber se com o Haki do armamento realmente mudou ou não. Mas isso a gente realmente pode testar e ver se acumula, se tem diferença de se transformar com o Haki do armamento ou não. Outra coisa também é que com a Buda V2, a gente consegue alcançar bem mais longe os inimigos. E, além de tudo, a gente consegue também resetar os pulos e não tomar dano pra água. Então, isso é muito interessante. Então, vamos simplesmente aqui agora ir lá no final de todas as rides. E eu vou tentar solar a ride da Buda. Que é uma ride aí muito difícil. Eu já peguei o chip aqui. E vamos ver como é que vai ser. Eu não tô preocupado em questão de tentar o tempo que for demorar. A única coisa que eu quero é conseguir. Eu já tô com a Lake, que é o item que ele regenera um pouco da minha vida. Então, já vou fazer o seguinte aqui. Vamos me transformar já. Estou transformado. E agora eu posso, né... Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou ativar aqui e vou dar um soco. Ó, deu 1.664 com o soco e a espadada, 623. Ok. Agora eu vou ativar o haki do armamento. Ih, não vai ter como eu... Peraí, vamos lá. Dá uma... Tá, não. É, o haki do armamento funciona sim, tá? Então, aí... Lá tá falando... Tá desatualizado o rolê. Aí já não é culpa minha. Aí já não é do... Dos Brack Jackson. Então, ó... O bom que eu tô aqui... Com o Lake, é porque eu vou regenerando a minha vida. Então, vamos ver como é que a gente vai se sair... Quando a gente for indo pro final. Porque... É sério. É muito complicada essa Ride da Buda. Pode parecer que não. Mas ela é bem difícil. Então, eu já vou me destransformar. E vou tentar... Ir aqui sem... Sem tomar dano pra água. Porque pode ser que eu morra caindo na água, né? Eu não quero que isso aconteça, não. Mas tá safe. A gente tá indo muito bem. A Buda V1, ela ainda pega um pouco de longe. Tipo assim, não é tão de longe igual a Buda V2. Mas já é bem interessante. Então, né? Vamos ver se pelo menos aqui a gente tem... É... Vamos ver se a gente tem força o suficiente pra conseguir chegar até o final da Ride e derrotar o Boss. Que é o mais complicado. A partir dessa ilha aqui, que é a ilha de número 3. As coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Porque a partir de agora, começam a aparecer os usuários de Buda. Toda Ride que é, tipo, focada numa fruta, por exemplo, na Ride da Buda. As frutas que vão aparecer, os usuários de fruta, vão ser usuários daquela fruta. Então, tipo, por exemplo. Aqui que é Ride de Buda, vai aparecer os usuários de Buda. E por que isso é ruim? Porque eles também têm a mesma habilidade que eu tenho. Ou seja, eles tancam mais dano. E além de tudo, pelo fato de ser um NPC, ele dá dano em tudo. Ele dá dano tanto usando a fruta, as habilidades da própria fruta. Tanto usando o estilo de luta. Então, cara, ele é muito apelão. Porque vocês podem ver. A velocidade que a vida do NPC normal desce. Esse NPC aqui é tanque. Morreu primeiro do que o NPC que tá usando a Buda. Então, você já começa a entender a dificuldade dessa Ride. Eu, sinceramente, indico você a fazer ela com mais uma pessoa. Ou se você tá de Buda, level máximo, você tem que fazer. Mas tome muito cuidado. Porque você vai ter uma dificuldade muito grande. Porque a partir de agora, a tendência é só dificultar. Então, assim, tome bastante cuidado. Use o Lay, que é um item bem interessante, né? Porque o Lay, ele vai regenerando sua vida bem rápido. Vocês podem ver que a minha vida tá regenerando bem rápido. Se eu fosse Skypeando, regeneraria bem mais rápido. Porque quando você tá com a raça de Skypeia, você regenera mais rápido ainda. E use a distância a seu favor, entendeu? Você pode usar... Não se esqueça de usar também a habilidade da sua raça. E use a distância a seu favor. Porque a gente consegue bater de longe aqui. Então, você não precisa ficar grudando no inimigo pra poder dar dano. E prioriza levar os mais frágeis primeiro. Como, por exemplo, esses daqui. Por que levar esses daqui? Ou levar algum Buda que tá separado. Porque enquanto você tá tentando derrotar o Buda, esses outros vão ficar te derrotando. Então, você tenta aí derrotar os pequenininhos primeiro, o mais rápido possível. E tenta tomar cuidado pra eles não se juntarem. Porque isso também pode ser complicado. Mas aqui já não tem mais muito o que fazer. Você também, ó... Pode chegar perto e desviar. Nossa, agora aqui complicou. Ó, quando você escutar o barulho, você pode tentar dar um dash pra trás. Mas... Ó, quer ver, ó... O outro NPC ali me deu um hit. Nossa, mas se você ficar perto assim igual eu tô ficando, mano... O negócio ali é meio triste. Ele vai usar a habilidade... É só imaginar. Tipo assim, ó... Você passa um tempinho, ó... Ó, ele vai usar a habilidade. Então, já começa a correr. Beleza, é isso. Essa é a tática. E eu posso entrar depois, porque eu não vou tomar dano. Mas, ó... Agora que começa a brincadeira. Porque eu já tô indo pra última ilha. Não tô com a vida cheia. Mas eu vou confiar... É... Nas minhas habilidades. E eu já vou simplesmente chegar aqui. E eu já vou grudar esses aqui na pancada, ó. E tentar tomar cuidado pra ele não usar a habilidade em mim. Boa. Tá? Desveio das habilidades. E eu vou ficar dando dash. E tentando bater. Porque... Olha o tanto de usuário de Buda que acumulou aqui. Meu Deus. E a gente tem que tomar cuidado com o boss, né? E o boss, ele tá com a Buda despertada. Ou seja, ele vai dar mais dano. Tá, eu vou ficar correndo aqui, ó. Só que eu tenho que chegar mais perto. Nossa Senhora. Acho que eu não fiz um bom negócio. Tá. Ó, vou tentar derrotar esse daqui. Um já foi. Beleza. Nossa, cheguei muito perto. Eu tenho que tomar cuidado. Esses ataques do boss não tem como correr. Meu Deus do céu. Nossa, 500 de vida. Meu Jesusinho. Tá, vamos tentar ficar aqui. Um pouco por trás. Ver se a nossa vida regenera. Eu não vou parar de bater. Porque pode ser que eu ainda consiga... Ai... Vacilei. Tá, tô chegando agora na última ilha. Eu tô de lei. Que é um item muito importante. E eu já vou chegar aqui loucão, já. Vem cá. E eu vou tentar focar, primeiro, em derrotar só esse aqui, mano. Vamos ver se dá certo. Vamos ver. Meu objetivo é derrotar esse daqui primeiro. E tentar derrotar o máximo. Antes que o boss apareça. E eu tô de lei. Primeiramente pra tá loucão assim mesmo, mano. Pra conseguir ir pra cima dos... Dos Buda ali. Sem... Sem me preocupar tanto. Porque eu sei que a minha vida vai renegar rápido. Tá. O boss atacou. Já chega ali. E tem que tomar com o boss. Porque o boss tem aquela habilidade dele que estuna. Então, ó. Já vamos aqui rapidiones. Beleza. Já derrotei aqui de novo. Tá. Vou tentar focar nesse daqui também rapidão. E, mano. Eu tô spamando o quê? Igual um maluco, tá? Então, tipo assim. É... Tô girando em volta deles. E spamando o quê? Como se não existisse amanhã. Essa habilidade do boss é a mais preocupante. Então, toma cuidado. E, ó. Quando a minha vida tiver nos 4 mil, eu vou rapar fora. E eu tenho algumas habilidades pra poder ficar mantendo os caras aqui. Então, ó. Já vou grudar nesse daqui que está andando um pouquinho mais longe. E tomar cuidado. Porque quem machuca mais você... Esses NPCs, ó. Minha vida desceu. Eu tenho aqui a espada. Que eu vim... Troquei pra sword, né? E... Já vou... Ó. Já derrotei mais um não. Um tá quase sendo derrotado. Então, enquanto a minha vida regenera, eu não me arrisco tanto. Então, ó. Dão uns danos ali. O que dá pra dar. E aqui eu fico usando... A habilidade que dá pra usar das coisas. Já tem o tanque ali, então, né? Daqueles piques. Deixa eu já tentar dar um dano nesse daqui, ó. Que tá mais afastadinho. Ó. Agora tem que só tomar cuidado, rapaziada. A gente conseguiu fazer isso aqui rápido. E com excelência. E, ó. Sempre não pare de usar o dash. Quando você for começar a usar as coisas, não pare de usar o dash. Ele usou essa habilidade. Fuja. Tá? Não fique perto. Porque essa habilidade do boss vai fazer com que você tome muito dano. E os outros Buda que estão ali te machuquem demais. Então, ó. Ó. Deixa eu sair de perto. Tá? Ele vai cair o boss lá. Tá? Ok. Espada. Vamos sair de perto. Usou a habilidade. Beleza. Tenta dar um TPzinho quando ele usa essa habilidade. Não é nem por questão de você evitar o dano da habilidade do boss. Mas, e sim, evitar a habilidade dos Buda que estão junto com ele. Porque eles que drenam a maior parte da sua vida. Tipo, eles que são a prioridade. Tanto por isso que quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi focar eles. E esse daqui é o último que tem pra mim derrotar. Então, vai ser de boa. É só eu ficar girando agora, ó. Ficar desse jeito. Se o boss usar a habilidade, não dá nada. E agora a gente precisa ser rápido. A gente tem pouco tempo. Mas eu acho que vai ser o suficiente. E, ó. É só ficar girando. Porque, nisso, o próprio boss, até ele entender o que você tá fazendo. Tipo, até ele arrumar um melhor posicionamento pra te atacar. Né? Ele vai demorar um pouco. E o tempo que ele demora pra te atacar, você pega e o Lei cura. Então, tipo assim. Ó, ele tirou bastante dano. Mas vocês vão ver que eu vou conseguir chegar nos 10 mil. Porque o Lei vai curar. E se, por acaso, você começar a tomar muito dano. Espera bater uns 3 mil que eu corre. Se reposiciona um pouco. Entendeu? Não se arrisca, não. Se você tem tempo ainda, não se arrisca, ó. Ele tá... Ele... Ó, deixou minha vida com 3. Então, ó. Vem aqui, ó. Você tem tempo, entendeu? Se tem tempo, mano. Fica na paz. Fica na paz. O Lei vai fazer o trabalho dele, ó. Ó, a minha vida... O importante é eu não ficar com pouca vida. Ó. Eita. Pera. Beleza. Bati o 7k ali. Agora, beleza. Agora é minha hora. Só ficar girando em volta. Se você ver que ele vai usar a habilidade, tenta se distanciar um pouquinho. Você não precisa grudar nele, né? Porque o próprio Buda, ele já meio que bate de longe. Então, só ficar girando. Ficar sempre ligado em usar a habilidade, né? Porque a habilidade, além de correr mais rápido, regenera a vida um pouco mais rápido. Tipo, sempre usar suas habilidades da raça, né? Porque a habilidade da raça ajuda pra caramba. E ficar nesse de ficar girando em volta dele, mano, deixei um pouquinho estressado, né? Tá, não tá batendo não. Vai, bate. Corre pra longe. Vamos. Não vai falecer. Vamos. Cara, quanto de vida esse boss tem? Você não pode ficar parado, tá? Se você tentar ficar parado e ir no um contra um contra o boss, você não vai tancar não, tá? Porque ele é muito forte. Você tem que lembrar ainda que ele tá de Buda V2, tá? Tem que lembrar disso. Caramba, mano. Eu já tirei pelo menos aí uns... Ah, moleque. Conseguimos derrotar o bichorengo. Tá achando que eu sou o quê, mano? Soledzinho aí. Boss Ride Buda, né? E agora, finalmente, a gente pode vir aqui e despertar a nossa primeira habilidade da nossa raça Buda. E olha só, mano, bem maior, bem mais forte. Agora sim, eu quero literalmente ver, tipo, velho, isso aqui, você pode achar que não faz tanta diferença. Mas eu vou mostrar pra você que faz, tá certo? Olha só, eu tô com a Buda V1 e eu tô aqui nos alquimistas, né? No funcionário da fábrica, só pra, tipo, vocês terem uma ideia. Um soco deles, ó, opa, não deu pra ver direito. Calma, dá um soco aí de novo, tem que chegar mais perto. Deu 337 de dano com a Buda V1. Se eu ativar o haki do armamento, 238. Ou seja, já diminuiu praticamente 100 de dano só de ativar o haki do armamento. Então, o haki do armamento já faz bastante diferença. Mas o que a gente realmente quer ver é a diferença do V1 pro V2. Não vai ser uma diferença gritante, mas, obviamente, vai ser um dano extremamente considerável. Porque qualquer dano é um dano considerável a ser toncado. Imagina se tem 10 pessoas ali te batendo, dando 30 de vida. Bom, vamos ver quanto exatamente ele vai arrancar agora. E, ó, 273. Ou seja, 50 menos que o outro. Agora eu vou ativar o haki do armamento. E a gente tá tomando, pasmem, 192 de dano. Ou seja, dá uns 50, 40 de dano de diferença. Agora imagina, se fosse 10 desse aqui me batendo, seria, tipo, cada hit 400, 500 de dano. Então, com certeza, mano, Buda V2 tá feita. E olha só, eu sei que muita gente talvez vai ter algumas dúvidas, né, de como fazer. E, cara, tente fazer as outras partes da raid o mais rápido possível. E tente fazer exatamente o que eu fiz ali pra derrotar o boss raid que você vai conseguir. E, bom, mais um passo feito pra nossa conta abandonada.